Olá amigos, tudo bem? Por aqui o diretor Elia Júnior e hoje estou de volta com mais um vídeo, desta vez mostrando o amanhecer no Batalhão da Rota. Vocês vão ver a rotina dos policiais se preparando para uma mega operação em um município vizinho aqui da capital, o hasteamento da bandeira e tudo mais. Abertura O bom dia Essas coisas precisam ter gravadas lá O bom dia Os caras acham que não vinha aqui São 6 horas da manhã, dia 26 de julho de 2018. A volta vai sair com uma operação hoje. A gente que se machucou do Emelio, o que é? Vamos! Vamos! Óbvio! 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 É! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui ó, tá reduzido. Botão firme! Vamos botar o meu comando, botão esquerdo, certo? Não, eu sou o melhor. O Major já falou, mano. Beleza, bom serviço a todos que Deus te proteja. Então, sentindo? Fora de forma. Fora de forma. VOTA! Já passou. Já passou, brother. O que é nós? É, não ia a gente. Vai pra informar. Frion vai e vaca em Alessandra. Ele vai ser criminal. New 8 Artigos. E aí, o New. Beleza. Solicita aí o... Romero Gopo, tudo bem? Pô, copo aqui. Beleza. É o 71... 72... 56... 85... VOTA! Por favor. Escolta aí. Opa, agora. É o 7172... 56... 85... Poxa, vai com uma pesquisa aí para eu volto aí. É o mesmo aí, é o F. Opa, Keller, Friol. Vai em máquina de manhã, Alessandra. Um é o meu golfe e o outro é o meu golfe criminal, companheiro. Aqui é sério, o que eu avanço é criminal, né? Positivo. E aí mesmo, pesquisa criminal, né? 105, consiga, companheiro. Bom, bom, bom serviço. Vim direto, pesquisa criminal pelo QRA. Ao Vinícius. Desce, não é? Ele vai ficar mais destacado um pouquinho. Vai ter que ter ideia de fazer a planta? Vai ter que ter ideia da planta Vai ter que olhar para cada planta? O que é que? Fechado. Não tem passagem aí não, né? Não. Eu acho que era só ali, só, viu? O que você tá achando? Dá uma entrada aí, dá uma entrada aí. Eu acho que é só ali, só. Só aquele beco ali. E aí Quem sai da parrua ali? Quem sai da parrua ali? Não dá pra ver não, mas tem que ir mais pra frente ali. Caralho, aqui tá bom, hein? Dá? Vou baixo ou se filma? Não dá pra cá? Não dá pra cá? Não dá pra cá? Não dá pra cá? Não dá pra cá. Vem aqui Vamo ai Não tem nada aqui mesmo Pois bem pessoal, a ideia desse vídeo foi mostrar o amanhecer no batalhão da rota, os policiais se preparando para uma mega operação e o deslocamento até o local indicado. Espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também deixe um comentário. Valeu pessoal, grande abraço e até o próximo vídeo.